Olha, hoje o tema é violência contra a mulher, tá? E você vai participando comigo, mandando a sua pergunta pra cá no 16993-145246, tá? Olha só, pessoal, Franca supera a média estadual e regional com aumento de 17,23% no número de boletins de ocorrência por violência doméstica. Isso se você considerar entre os anos de 2022 e 2023. Só de medidas protetivas distribuídas em 2022 foram 525, tá? Já as medidas protetivas que você tem em casos assim distribuídas em 2023 somam 923, tá? E a violência não se limita também só à agressão física, não, tá? Muitas mulheres acabam vivendo aquela tortura psicológica constante. Bom, pra falar comigo mais sobre esse assunto e com mais detalhes, quem está hoje no Balanço Entrevista é a psicóloga Marcela Duarte Chiarello, que vai falar um pouco mais desse tema que é tão relevante, tão importante. Marcela, seja bem-vinda aqui, doutora, ao nosso Balanço Geral, vamos conversar sobre isso e é justamente com números como esse que acabam assustando dessa violência contra a mulher que, não sei se a doutora pode falar que cresceu muito ou, na verdade, agora está mais exposta. Por que ela sempre existiu, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos. Na verdade, a violência, ela sempre existiu, né? Após pandemia, houve, foi um aumento de casos, até mesmo por conta dessa proximidade, né? Das pessoas, vivendo muito em casa, mas a violência, ela sempre existiu em todas as esferas, em todas as classes sociais. E eu comentei bem na abertura do Balanço Geral, quem quiser participar com a gente pode mandar, inclusive, a pergunta pra doutora aqui, 993-145246. Muitas vezes a mulher, ela sofre esse tipo de violência e ela não consegue identificar, ela, muitas vezes, até pela criação ou por outra geração, falar, olha, isso aí não é uma agressão, ou psicológica, ou até mesmo física, né? Então, quais são os tipos de agressão e até que ponto a mulher fala, não, peraí, a partir desse ponto ele já está me desrespeitando e me agredindo, me violentando? É, nítido, Tiago, que as pessoas esperam, às vezes, acontecer a violência física, o hematoma, a morte, o estupro. E a gente precisa considerar que a violência psicológica, a violência, né, perdão, contra a mulher, ela é psicológica, ela é física, ela é patrimonial, ela é de ordem sexual, ela é de ordem moral. E por ser psicológica, às vezes fica muito distante daquilo que a gente percebe, daquilo que a gente reconhece. E aí é onde espera-se chegar em fases de machucar, de hematoma, às vezes pública, né, aí consegue ter essa validação de, opa, sentir, viver uma violência doméstica. E eu percebo também que a gente precisa parar de romantizar muito os traços que antecedem, né, a violência doméstica, porque às vezes o traço é o ciúme, é o controle, é o distanciamento familiar. Não, não vai na casa da sua mãe, não vai na casa da sua tia, ela fala tanto, né, ela se mete tanto no nosso relacionamento. E vai trazendo a vítima, né, para perto de si, do agressor, porque o agressor, na primeira instância, ele não vai matar. Ele vai baixar a estima, ele vai trazer a vítima, encapsular a vítima dentro daquele relacionamento. Depois que a vítima demora muito tempo para ela perceber, justamente por isso. Porque a gente, quando fala de violência doméstica, às vezes a gente acha que está muito distante, que não vai acontecer. Imagina, eu, violência doméstica é um monstro que faz isso. A violência doméstica não é o professor, não é o médico, não é o marido, não é o namorado, né. Não é o namorado. E a violência, ela é muito, às vezes a gente espera que a violência acontece na periferia, que a violência acontece nas classes mais baixas ou menos favorecida de informação. A violência, na verdade, ela é global, né, ela é global, ela atinge todas as classes sociais. Há o tipo de violência física, é o violência doméstica contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, né. Porque, ah, mas existe violência doméstica contra o homem? Existe, só que o caso, ele é muito pequeno. Se a gente pega as estatísticas, 84% desse público é mulher, 1% é criança e 14% é idoso, né. E, às vezes, a gente não consegue ter essa percepção porque muitos não conseguem denunciar, justamente por a questão do julgamento. É um contexto de saúde pública, né, a gente precisa entender se a saúde pública, se a rede, ela está preparada para receber essa mulher, para receber essa denúncia. Quem vai receber essa denúncia? E a doutora lembrou muito bem, né, não só na classe social, vamos falar só nas periferias, só nas classes sociais mais baixas. Nós temos muitas artistas que até sofreram por muitos anos com esse tipo de violência e depois demoraram até para conseguir sair desse ciclo e denunciar e se tornarem exemplos. A gente vê, olha, porque ela denunciou, eu criei coragem e denunciei. Quando a mulher começa a identificar que esse ciúme em excesso, esse controle, ou até mesmo essa violência já começa a prejudicar ela, ela tem que procurar quem, doutora? Ela vai procurar alguém da família, ela procura uma autoridade? Porque esse primeiro passo me parece ser o mais difícil, doutora. Ele é o mais difícil. Primeiro, a gente precisa entender que a violência, ela tem três, ela tem um ciclo que tem três fases. Primeiro é a fase da tensão. É a fase onde eu vou verbalizar um tipo de cerceamento, de violência, de controle, de ciúmes. Depois é a fase da agressão. Então, eu vou te violentar de algum modo, seja ele psicologicamente, fisicamente, socialmente, patrimonial, pegar seu dinheiro, que a sua conta precisa ser controlada por nós. E aí eu começo a fazer esse cerceamento, esse tipo de violência. E depois é o processo do ciclo que é a lua de mel. A lua de mel é o nunca mais vou fazer isso. E às vezes a mulher demora muito a perceber justamente por conta de como esses ciclos acontecem. A grande parte da violência doméstica, ela não acontece todos os dias e não é com soco na cara. É bem sutil e ela vai gradativamente aumentando. Ela vai tendo espaço dentro daquele relacionamento. E há uma dificuldade muito grande de levar isso para frente justamente por conta do julgamento. E depende muito da família, como a família compreende esse tipo de violência. Ah, mas é algo comum no relacionamento. Não, mas por que vocês não conversam? Às vezes ela tem medo até de levar isso para frente, não só por conta do julgamento, mas por medo do agressor. Se alguém ficar sabendo, se ele me matar, se ele me ameaçar. Às vezes uma dependência financeira muito grande. Isso que eu ia lembrar também, muitas mulheres falam, olha, ruim com ele, pior sem ele. E não é esse o caminho. Sim, não é esse o caminho. E aí o trabalho que precisa ser feito é desenvolver uma autonomia. Nem toda violência doméstica, eu falo assim, não é porque você vai denunciar que você tem que separar do seu esposo. Se aquele esposo está disposto a entender, e às vezes o primeiro processo do casal, da família, é justamente lidar com essa resistência. Porque é algo cultural. Às vezes a violência dentro daquela casa, dentro daquela família, foi se repetindo. Ah, mas eu apanhava do meu pai, do meu avô, e aqui a minha comunicação, o meu jeito de a gente dialogar é através da violência. E não é por aí. Então, quando chega, o primeiro passo, pedir ajuda é o mais difícil, porque eu preciso reconhecer. Eu preciso aceitar que eu estou vivendo aquilo, que não está tão distante de mim quanto eu imagino. Porque é um tabu. Falar de violência doméstica é um tabu muito grande. Porque se aproxima e está aqui com todos nós. Eu tenho certeza que 50, igual as estatísticas dizem, né? 54% das mulheres já vivenciou ou conhece alguém que vivencia diariamente uma violência doméstica. E olha, o pessoal tem que participar também com a gente. Vou colocar mais uma vez na tela o nosso WhatsApp, você pode mandar perguntas. A Juliana está perguntando aqui. Boa tarde, Tiago. A medida protetiva realmente impede que o agressor faça algo contra a vítima. E eu vou até aproveitar a pergunta da Juliana, muito bem feita. E eu comento sempre aqui no Balanço Geral que a Lei Maria da Penha seria um primeiro degrau. Mas estamos longe ainda do topo dessa escada. Mais ou menos nessa linha, doutora? Sim. Não sou da área do direito, né? Mas o que eu sei é que essa lei foi criada em 2006, justamente, né? Por conta da violência física que Maria da Penha sofreu. Ela levou um tiro do esposo. Sim, sim. Então, até então, havia fiança. Então, essa vítima, querendo ou não, ela ficava próxima. Porque era, querendo ou não, menosprezado isso pelo Estado. É diminuído a gravidade. E depois, hoje há uma reclusão aí, se eu não me engano, de três anos. E na lei, Tiago, é tudo muito claro e muito bonito. De que o agressor não pode chegar perto da vítima. Mas isso, na realidade, está muito distante de ser algo palpável. Assim como a porta de entrada para a denúncia. Se há alas em hospitais preparados, se há delegacia da mulher em cidades pequenas. Aqui, Franca, é uma cidade grande. Mas se a gente pega, por exemplo, cidades das regiões, que são cidades pequenas, geralmente, quem vai receber essa denúncia é um homem. E é difícil. É uma violência ali para ela também chegar no ambiente para falar da violência que ela sofreu e um homem receber. É difícil. E julgar, e falar. Na hora que você vai ali, ele faz já um pré-julgamento. Ele fala assim, olha, mas não precisa de tudo isso, realmente. E, geralmente, o escrivão, quando for uma cidade pequena, às vezes até conhece o agressor. Sim, sim. Às vezes é um amigo dele. Então, quer dizer, é muito complicado. É muito complicado. Por isso que eu digo que a doutora, né, é claro que a lei é uma outra área, mas que é o primeiro degrau, né, para isso. E a medida protetiva, ela acaba encorajando essas mulheres, doutora, a conseguir fazer com que essa denúncia chegue no lugar certo, apesar dessa fragilidade do nosso sistema hoje. Você falou, sim, que às vezes até o escrivão conhece o agressor. Sim, sim. A questão, quando vai se procurar ajuda, justamente é o vínculo que o outro tem com esse agressor. Como que esse agressor é conhecido? Porque, igual eu disse, o agressor, às vezes, ele é muito bem visto ali na cidade, ele tem um cargo muito bom ali naquela região. Então, é constrangedor para a mulher levar, primeiro sofrer a violência, depois levar isso à frente através da denúncia. A gente precisa acreditar que a lei funciona. A gente precisa acreditar que as autoridades estão aí justamente para poder acolher e receber essa vítima. E o primeiro passo é esse acolhimento. E a gente ter essa percepção de que quando chega, porque, Tiago, às vezes vai chegar em forma de uma ansiedade, tão ansiosa, e aí ela começa a reclamar daquele relacionamento, ela começa a levar questões ali daquele relacionamento, para ela chegar no ponto de assumir que ela está sofrendo uma violência doméstica, às vezes demora meses ou anos, para apresentar algum tipo de transtorno, seja ele depressivo, seja ele de ordem ansiosa, seja ele de ordem neurológica, às vezes demora meses ou até anos, para ela reconhecer tudo aquilo. Então, a gente precisa acreditar que a lei está aí para ser atuante para essas mulheres, para essas crianças, para esses idosos, para essas vítimas de modo geral. Maria Quitéria perguntando o seguinte, pessoal, pode mandar o nome, mandar a cidade, vou reforçar mais uma vez para manter um pouquinho o WhatsApp na tela, o pessoal de casa mandar nessa aqui, 993-145246, ela pergunta o seguinte, como identificar uma agressão verbal, doutora? Primeiro ofenso, primeiro xingamento, ou até essa forma que a doutora citou, né, de controle, de ciúmes, ele segura muito porque ele me ama. Sim. É o constrangimento. A partir do momento que há o constrangimento, que há uma pessoa que quer ser superior àquela opinião, você não precisa aceitar o que eu digo, mas respeitar é fundamental. E dentro de um relacionamento, às vezes, as pessoas agem por essa superioridade, de não conseguir respeitar o ponto de vista dentro daquela relação, dentro daquele casamento. Independente do tempo, que às vezes a gente pensa, ah, mas são relações de 30 anos, de 20 anos, relações que já estão desgastadas, nem sempre. Isso acontece, às vezes, com adolescentes, que estão num namoro lindo, maravilhoso, todo florido, mas que a violência ocorre por controle, por ciúmes, por ofensa, por baixar a estima, por virar para a menina, e às vezes ela está linda, né, ela escolheu a melhor roupa ali para aquele dia, e ele, por ciúmes, diz, está feio, está curto, a cor não combinou com você, e esquecendo de respeitar a escolha que foi dela. Então, quando há o constrangimento, quando se perde o respeito, já é um tipo de violência. E ainda mais quando está no começo desse relacionamento, é um sinal que você já deve seguir o outro caminho, com certeza. Olha, o Pedro de Franca fez a pergunta, que a doutora até comentou sobre isso, mas é bom a gente reforçar. Fala em casos que a mulher persegue os homens. São muito poucos casos, como a doutora disse, registrados, né, mas, nesse caso, uma orientação para os homens também, doutora, a mulher que é muito ciumenta, muito possessiva, também pode acontecer, né, doutora? Claro, também pode acontecer, e vai pela mesma estrutura, quando há os ciúmes, o controle, a falta de respeito, o constrangimento, invasão de privacidade, né, porque a partir do momento que você está no relacionamento, eu penso que tem regras que são, né, ali dos casais, mas essas regras, elas precisam ser refletidas, né, porque, às vezes, as pessoas, elas têm acesso ao telefone do outro por insegurança, por ciúmes, e é um tipo de violação, é um tipo de violência isso que acontece, mas acontece em ambos os sexos, só que, por estatística, 84% das pessoas que sofrem esse tipo de violência é a mulher. Olha, tem uma outra pergunta que acabou de chegar também para a gente aqui, muita gente participando, quero agradecer o pessoal de casa que entrou no tema, e não mandou o nome, mas mandou a pergunta, doutora, é complicado quando a mulher também não tem o apoio da família e não tem nenhuma renda, mesmo assim, o que fazer? É complicado, porque a doutora já citou sobre isso, né, doutora? É muito complicado, mas é extremamente possível sair desse ciclo da violência. A partir do momento que a mulher, ela consegue reconhecer, ela vai abrir portas, sejam elas de autonomia. Quando eu falo que é de saúde pública, é porque essa mulher, se ela não tem renda para comprar, ali no mercadinho da esquina, ela não vai ter renda para procurar um psicólogo. Psicólogo não é barato. Então, quando eu digo que é de extensão de saúde pública, é porque as prefeituras, os municípios, os estados, precisam ter essa consciência de trabalhar junto com o social, com a educação, com a segurança, com a assistência social, com a saúde, da ampliação, né, através dos CRAS, através das reuniões, das campanhas educacionais em escolas, porque a partir daí a gente vai trabalhar a autonomia dessa mulher, né, e a partir dessa autonomia, provavelmente a estima dela vai mudar, vamos dizer assim, a conduta dela perante as escolhas vai mudar. Ela vai começar a ter um olhar para si e não apenas para aquele agressor, porque a mulher, ela quer cuidar do agressor. Às vezes ela valida muito mais ele, a de falar, ah, mas ele é impulsivo, foi num momento de raiva, eu desestabilizei. Mas é porque ele gosta de chegar todos os dias e a janta está pronta e hoje não deu tempo de fazer. E às vezes a mulher, ela pega o agressor para ser mãe, para cuidar desse agressor e não é por aí, é um mito, porque o agressor, ele sabe onde ele se manifesta. Ele não vai se manifestar com o chefe, ele não vai se manifestar com o amigo dele, ele vai se manifestar ali, naquele espaço que ele subjulga, que ele controla, que ele coloca a mulher submissa. Ele tem controle do que ele faz e muita consciência do que ele faz. Muito bem colocado. Impressionante. Doutora, eu sou capaz de ficar a tarde toda conversando com você aqui, pela clareza com que a doutora consegue falar sobre o assunto que é tão profundo, né, e que atinge tantas pessoas que estão em casa nesse momento falando, olha, a doutora está falando de mim, mas eu ainda não queria essa coragem, a gente está aqui justamente para isso, para que a pessoa crie essa coragem de dar o primeiro passo, de identificar que está sendo vítima desse tipo de agressão. Infelizmente, tem muita pergunta chegando, mas o meu tempo está acabando. Doutora, eu só queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Balanço Geral e que a gente possa estender, não sei se a doutora quiser deixar alguma rede social, ou reforçar mais uma vez onde essas mulheres podem procurar esse tipo de ajuda aqui na nossa região. Bom, primeiro, eu acredito que as mulheres, elas precisam se reconhecer, né, diante dessa violência e entender que elas não estão sozinhas. Que hoje a rede, ela está bem ampliada, não está perfeita, mas ela está ampliada, ela tem condição de acolher, não desistir, né, porque há ali como consequências, infelizmente, suicídios, depressão, ansiedade. A falta de autonomia, ela causa diversos, né, transtornos aí psicológicos, psiquiátricos, neurológicos, porque quando uma mulher, ela é sufocada, você não vai contabilizar quantos neurônios se perdeu ali, a plasticidade desse cérebro. Então, a rede hoje, eu acredito que ela está aí para atender essas mulheres. Aquelas mulheres que conseguem reconhecer, busquem ajuda, né, tenham confiança para quem elas vão pedir ajuda, mas não desistam, porque desistir de pedir ajuda é desistir de si mesma, né, e se nós não formos atuantes, se nós não formos o principal protagonista da nossa vida, quem vai ser, né, vai ser essa história, vai ser essa violência, os filhos, né, quem convive com essa violência também é muito afetado, porque eles vão crescendo e de duas umas, ou eles se transformam num agressor ou numa vítima dentro de um relacionamento, seja ele conjugal, social, às vezes evite, né, de trazer uma ansiedade muito grande de não conseguir se socializar, às vezes é por um baixo rendimento escolar, então não é só ela quem sofre a violência, são todos que convivem ali naquela casa, naquele espaço, que sofrem a violência junto dela. De modo algum quero responsabilizar ela por isso, né, mas eu quero conscientizar que todas nós temos forças, uma rede suficiente, eu acredito que nós mulheres precisamos ter mais hombridade uma com a outra, quando há, né, quando a amiga fala isso numa mesa, quando a gente reconhece que uma vizinha, que uma parente está sofrendo por isso, é no mínimo hombridade, não um julgamento. E confiar, confiar que ela tem a estima, que ela pode ser feliz, que ela pode ser amada, tomar cuidado com o modo como ela associa o cuidado, como ela associa o afeto, como ela associa o amor, porque às vezes ela associa pela violência, né, e aí é onde às vezes há dificuldade de buscar ajuda por minimizar aquilo que se sofre. Tem que dar o primeiro passo sempre para mudar essa realidade que depende muito de você mesmo, né, de você se amar com o ministro muito bem, doutora. Doutora Marcela Chiarello, muito obrigado, doutora, sempre muito bem-vinda aqui. Vai voltar mais vezes com a gente, com certeza, que não falamos para falar sobre esse e outros assuntos, combinado? À disposição, combinado. Está aqui a doutora Marcela. Olha, gente, muito bom, se você quiser rever essa entrevista, Tiago, gostei de alguns pontos que a doutora falou, eu quero mostrar para mais pessoas aqui na minha família, no meu círculo de amigos, como a doutora citou também, e a gente vai disponibilizar também essa entrevista nas redes sociais da Record Interior, combinado?